E aí pessoal, tudo bom? Adrian de novo aqui no canal trazendo pra vocês mais uma Unbox da Nerd ao Cubo Dessa vez é a Unbox da Nerd ao Cubo do mês de Março de 2020 Infelizmente ela foi chegar aqui só no começo do mês 4 Só no comecinho de Abril E ela veio bem legal com uma temática aqui ó, da Playstation Certo? Ela veio já com como já tá dando pra ver aqui na própria capa dela aqui, na própria no próprio envelope digamos assim, ela já tem aqui algum, provavelmente já veio com voucher de alguns meses grátis aí da PSN, certo? Sem mais delonges Vamos abri-la, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, deixar seu joinha porque é muito bom pra apoiar o canal, pra eu trazer mais conteúdo desse tipo aqui pra vocês mas não vamos, olha que legal chegou essa caixinha olha que nostalgia pra quem que retale a linha da Sony, Playstation era uma caixinha no formato de um desenho, né? Na verdade do Playstation Vamos abrir pra ver o que tem aqui dentro aqui dentro é uma não continua sendo da Sony, né? Na verdade é o Lion dos Thundercats a gente já consegue ver aqui spoiler box da edição número 59 flashback certo? Vamos ver o que que ela trouxe já de cara aqui tá fechadinha tem a camiseta vou deixar a camisetinha aqui de canto e logo de início eu já vejo aqui, ó mandaram um copo aqui é o copo aqui olha que legal galera, ó um copo do Resident Evil que lançou essa por esses dias Resident Evil 3 que é o Nemesis um copo, copo bem legal aqui é simples, é de plástico muito top vem aqui um lado o que que é isso aqui? algumas informaçõeszinhas, né? básicas sobre o copo de como cuidar do copo deixa eu deixar aqui um minutinho depois veio o que é isso? Ah! uma miniatura incondicionável da DC Comics incondicionável da Eagle Moss esse aqui deixa eu ver de qual que é a editora eu acho que é Eagle Moss esse da Eagle Moss da editora Eagle Moss esse aqui é o Doutor Destino é isso? deixa eu ver se eu achei o nome certo eu acho que é o Doutor Destino se não me falha a minha memória meus conhecimentos em HQ todos esses produtos aqui depois eu vou deixar mais detalhado lá no nosso Instagram deve estar aparecendo aqui no cantinho no Instagram no meu Instagram pessoal e no Instagram aqui do jogo online não tem pausa certo? pra vocês verem com mais detalhes depois temos o que mais aqui? um pin um pin é o pin do capacitor de fluxo quem não conhece o capacitor de fluxo ele é o que faz o DeLorean do De Volta para o Futuro funcionar ele é um pin dá pra você colocar na roupa no boné na camiseta na blusa na bolsa em qualquer lugar o penúltimo veio o que? uma edição do Wolverine uma edição antiga coleção histórica Marvel do Wolverine número 6 bem legal bem legal eu já li essa história é bem interessante essa coleção e aqui embaixo tem que ver um papelzinho junto esse capo cadê? caramba esse capurinho o papel vamos ver se é só isso eu tô achando item A de fato tem um item A menos ó era pra ter vindo uma caixa TNT que é um cofrinho só que não veio falaram que virá na próxima edição porque não deu tempo de ficar pronta fazer o que acontece coisas da vida bem acabou os itens meu último item aqui é a camiseta camiseta de nostalgia ali flashbacks vamos ver vou colocar aqui dentro e ah que legal essa aqui é um pouquinho diferente ó aqui na frente não tem nada certo? esse tanto é atrás ó que é um Playstation 1 ó esse é bem legal pra quem curtiu aí ó o Playstation é fã da Sony que nem eu eu sou bem fã da Sony vai curtir muito essa edição certo pessoal? eu vou ficando por aqui se você curtiu esse vídeo deixa seu joinha deixa seu comentário deixa sua inscrição aí no canal pra incentivar cada vez mais trazer esse tipo de conteúdo pra vocês beleza? vou ficando por aqui valeu, falou e até a próxima e até a próxima